Como aprender a aceitar o erro das pessoas e deixar a vida seguir e não ficar guardando mágoa? Como aprender a aceitar o erro das pessoas? Primeiro que você não precisa aceitar. Você simplesmente pensa, pô, aquela pessoa ali, ela é diferente de mim. Ela pensa, ela faz as coisas diferentes de mim. Ou ela pisou na bola e cometeu esse erro e beleza. Agora ficar aceitando toda vez que a pessoa erra, pisa em você, pisa em você, pisa em você, te maltrata, sei lá, te trai. Pô, sacanagem daí, né? Você não precisa viver com isso, não. Agora, e como que eu faço pra deixar a vida seguir? A gente não deixa a vida seguir. Parece música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida... Não, amor, a vida não. Você conduz a sua vida, você é o autor da sua história. Você escreve a sua história. Qual história você vem... Como se você estivesse contando uma história pra alguém? A sua história é o quê? Um terror, um drama, uma comédia romântica, uma ação, uma aventura. Você não deixa a vida levar, você leva a vida. Ah, quer dizer que a gente tem controle de tudo? Não! A gente não tem controle de tudo. E querer ter controle de tudo gera ansiedade e sofrimento. Talvez você conheça pessoas que passem por isso. Mas você segura a rédea da sua vida e fala, não, é isso que eu quero pra minha vida. É esse o objetivo, é esse o sonho que eu quero realizar. Esse é o que é um ponto de destaque da sua pergunta. Como é que você não fica guardando mágoa? Você deixa passar. Isso aqui vai me fazer bem? Não. Deixa pra lá. Guardar mágoa, não perdoar as pessoas, é como um carvão que te queima por dentro. Por dentro. E aí, ao invés de você machucar o outro, tá só te machucando. Isso vai me fazer bem? Não. Então não me pertence. Responda isso pra você. Isso vai me fazer bem? Vai. Ok. Então vamos lá. Vamos resolver. Não, não vai. Então não me pertence. Não é varrer a sujeira pra baixo do tapete. É você deixar passar ou resolver. E aí? O que você tá disposta? Deixar passar ou resolver? E aí? E aí? E aí?